Nós temos uma meta a perseguir. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta. E, mais do que isso, as nossas estimativas atuais apontam para a certeza de que a meta será cumprida. Então, não há nenhuma dúvida da nossa parte de que nós temos condições de cumprir a meta. Obrigado.